Tenho andado distraído, impaciente e indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar a explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupe, eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Tão corrento e tão bonito O infinito é realmente um dos vezes mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como te quero tanto Já não me preocupe, eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Salve Legião Fui